Bom gente, nós estamos aqui agora nesse momento na Rio de Janeiro, é isso mesmo, aqui Vocês estão vendo aqui, tem uma passarelazinha, tá aqui ó, tá aqui um muro, eu vou mostrar pra vocês aqui Tá um muro aqui, tá feito, do lado de cá tem um outro muro E segunda informação, parece que as crianças usam pra estar aqui, do lado de cá diz que é uma nascente de água Segundo os moradores, né, há muitos anos tá aqui abandonado, tá aí ó E parece que o dono desse terreno aqui agora, ele tá se achando e tá querendo tomar logo é tudo Pegar logo tudo, de um lado a outro, da Rio de Janeiro a outra rua de lá, tá aí ó Tá colocando terra aí nesse monte aí, e ele vai também pegar esse terreno aqui, né E os moradores aqui não estão aceitando, porque eles usam esse beco aqui Eles usam esse beco aqui ó, vou mostrar pra vocês aí ó, aqui ele já tá fazendo as colunas, né Já vai fechar ali, e os moradores, quem mora aqui na Rio de Janeiro, pega esse beco aqui, esse caminho aqui E vai pra ali ó, né E com isso eles já mandaram o pessoal trabalhar aqui, já estão trabalhando, já vão fechar aquele beco ali E os moradores estão revoltados com isso, é isso mesmo? O que que tá acontecendo? Explica melhor pra gente aí É exatamente isso, como o senhor tava falando, né Ele quer tomar isso aqui tudo, quer fechar o beco, que é o acesso que a gente tem lá pra BR, né Inclusive, já tá começando a fazer, vai iniciar o muro ali Certo Nessa parede Aqui era um olho d'água, a senhora falou, é isso? Aqui era um olho d'água E morreu a olho d'água? Foi fechado aí, né Aí, inclusive hoje, ele sem falar com ninguém, apareceu aí com uma máquina Já entrando aí, já fez tudo isso aí, ó E vocês não querem? A gente não quer, inclusive ele quer fechar o portão aqui da nossa entrada Isso aqui, ele quer pegar tudo aqui, ó Ele quer fechar aqui? Ele quer fechar aqui Aqui esse portão de vocês? Aqui o portão da minha casa E vocês saem por aqui, né Aí, no caso, eu acho que ele quer que a gente abra um outro portão ali Que aqui entra a moto Como é que vai ter o acesso pra entrar a moto? E há quantos anos vocês moram aqui? Só pra gente saber Há mais de 40 anos E mais de 40 anos era desse jeito aí Exatamente Há mais de 40 anos E vocês já foram aonde? Foram nas Semas? Fomos na Prefeitura Fomos na Semusbis Semusbis Isso Aí fomos na delegacia Isso, a gente foi na delegacia E as autoridades, o que que falaram pra vocês? A mesma coisa, que ele não tem esse direito Ele não tem, não tem esse direito de fazer isso aqui Entrando assim, eu vou fazer Ele mostrou algum documento pra vocês? Dizendo que é dono da área, alguma coisa? Nenhum documento ele não mostrou E vocês querem que a... Fala um endereço certinho pra gente aqui Pra que as autoridades venham aqui verificar essa situação Vai saber se ele realmente é dono da área Se ele tem documento ou não, né? Sim, aqui é Rio de Janeiro, 3104, bairro Mato Grosso 3104, Rio de Janeiro Logo saindo aqui do Trevo do Rock, do lado esquerdo Exatamente Quem vem do Trevo do Rock, do lado esquerdo, logo no começo Exatamente A senhora quer falar alguma coisa, minha patroa? A senhora também mora aqui, também usa esse caminhão, esse bequinho aí Eu perco de levar os meninos todo dia pro colégio, buscar, ir pro mercado Que não tem um mercado perto, é pra ali Esse beco aí há mais de 40 anos existe aí? Ixi, muito tempo, muito tempo E por que que a senhora acha que ele tá querendo pegar esse beco aí? E fechar aqui também, à frente da casa de vocês? Porque ele não quer fazer o muro dele, que tá caindo todinho, ele quer aproveitar esse muro aí O muro que já tá pronto, que é aquele ali? E isso aí vocês não vão aceitar? Não, porque aí nós vamos pro mercado, levar as meninas pro colégio, comprar água Tudo é por aí pelo beco E todo mundo precisa desse beco Então tá o que? Porque até então, quando não tinha a vala aí de água aí, ninguém se prontificava Depois que secou, secaram ali, fizeram esse muro aí, secou a água Exatamente E agora eles vieram aqui agora Estão aproveitando, porque terra agora vale dinheiro, né? É, exatamente Aqui é a copia da ocorrência que vocês registraram, o BO, né? Deixa eu mostrar mais aí um pouquinho Pode mostrar assim, olha assim Tá aqui a ocorrência que vocês registraram Devido a situação aí, ele quer isolar vocês, é isso? E aqui é o que? E aqui é um outro É a apuração de denúncia que a gente foi lá no A apuração de denúncia, tá aí, da SEMA Prefeitura Municipal de Serviços Básicos, Semúsculo Exatamente Então tá ok, então o que tiver que tomar a prova desse, já estão correndo atrás, né? Aham, já estamos Então tá ok, vamos aguardar então, né? Vê que as autoridades vão dizer, né? É Se ele tem direito ou não de fazer isso, né? Isso, porque se ele tiver direito, beleza Desde que ele prove, né? Isso é Porque ele não falou nada até agora, não procurou ninguém Pra dizer nada, né? Sim